Olá amigos, estou aqui novamente para dar uma dica para você. Você tem hipertensão, pressão alta ou tem alguém na sua família? Pois é, vou ensinar para você um suco, porque hipertensão é coisa séria. Diminuir o sal, de preferência use o sal light, que tem 50% menos sódio. E é também muito importante evitar os alimentos industrializados, principalmente os temperos industrializados, que tem muito sódio. Sódio é um perigo para pessoas hipertensas, aliás, para todo mundo, tá? O suco é assim, ó, simples, mas que funciona mesmo. Nunca abandona o seu tratamento médico, porque hipertensão é muito sério. Mas você pode usar isso aqui como complemento para ajudar no controle da sua pressão arterial. Duas peras picadas, com casca e tudo. Uma boa fatia de melão, que é rico em potássio. O potássio ajuda a diminuir o sódio do nosso organismo. Um pepino, que é um diurético excelente também, tá? Pepino picado. Um punhado, um maço, tá? De salsinha com talo, tá? Vou usar um maço mesmo. Não vai ficar ruim, tá, gente? O sabor aqui não fica ruim não, tá? Olha, aqui, ó, estou usando também um galinho de alecrim, tá? Alecrim fresco, ó. E vou usar aqui um litro de água de coco. Por que água de coco? Porque a água de coco tem muito potássio, que também ajuda a baixar a pressão arterial, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um litro de água. Vamos bater, tá? Não deve fazer o suco para o dia seguinte. Ele só deve ser feito naquele dia que você vai consumir, tá? Bate sempre bem mesmo, para tirar bem os princípios ativos, tá? Você vai coar. Isso aqui, ó, pode colocar na geladeira. E vai tomar aos poucos, um litro por dia. Deixa eu colocar aqui. Ó. Coa rápido, tá? Se você não quiser coar também, isso aqui, ó, são fibras, tá? É ótimo também para um bom funcionamento intestinal. Se você tem um intestino que não funciona muito bem, quiser tomar sem coar, pode tomar também, tá? Porque vai ter um funcionamento intestinal melhor, tá? Ó, deixa eu pôr mais aqui. Não vou coar tudo aí, no seu caso, você sabe que você tem que coar tudo. Deixa eu pôr aqui do lado. Aperta bem mesmo, para tirar todos o suco aqui dos princípios ativos, tá? Espreme bem mesmo, para tirar. Pronto. Aqui você vai fazer o quê? Você vai tomar um copo desse suco quatro vezes por dia, ou tomar aos poucos, tá? Agora, querida, uma outra dica para vocês. Além de tomar esse suco, a cápsula de alho que eu tenho aqui, junto com óleo de abacate. O óleo de abacate, ele tem ômega 3, 6 e 9. É ótimo para a circulação, para a memória, para prevenir o AVC, entendeu? Melhora a circulação. Então, você tomar uma cápsula de alho, com uma cápsula de óleo de abacate, depois do café, almoço e janta, também ajuda muito no controle da pressão arterial. Além de ajudar no controle da pressão arterial, é ótimo também para a circulação e para a memória. Se você quiser comprar esses produtos, você pode, porque tem que ter produto de qualidade, tá? Isso é fundamental. Você pode ligar 011-29-50-2304. 011-29-50-2304. Também você pode acessar a nossa loja Empório André Rezende e você pode comprar através do Empório, tá? Um abraço a todos e até a próxima dica.